E aí pessoal ligado no canal do Joplaze João Pedro aqui com vocês e hoje galera estamos fazendo aqui a segunda parte do detonado do Que jogo que é né, Far Cry Cooperativo Ah é, Far Cry 3 no modo cooperativo Fala galera, beleza? Igor aqui outra vez e como o João Pedro já disse, a gente está aqui com o Far Cry no modo cooperativo E o João está aqui com nós, mano Pra atrapalhar nossos vídeos aí Ô mano, na moral, a tela de baixo é maior que a tela de cima Eu, o que é você? Eu vi Eu tenho impressão que a tela de baixo é maior que a de cima Eu tenho impressão que eu não estou doendo tamanho Então galera, vamos explicar aqui já direto, eu sou a tela de baixo e o William a tela de cima, esse trouxão aqui ó Eu vou dar um tiro na fuça desses bostas de sniper aí e vou matar todo mundo, vai lá Arruma saúde do barco aí Saúde Ô que merda é essa? Ô que isso? Ô travou Na moral, travou Não, você bugou, você tá? Pô, você bugou meu jogo, velho Porra, o João Pedro é muito bom E o Higão, você tenta na mão, o Higão é tão bobo, velho, que ele tenta matar o cara com o maçaria O meu BF não, mano O meu BF não Vou colocar um assininho aqui Paga, João Pedro, vocês vão correr, não vão? Não Ué Não sei Essa é a segunda parte, galera, do detonado, é um maluco, ó É não, é um burão, é só um pessoa do macaco Hashtag não sou macaco E aí galera, se você tá vendo esse vídeo aí, deixe uma hashtag não sou macaco Você é macaco? Isso é derivado, né? Não, eu sou macaco não, rapaz, tá mentirando Você é macaco, João? Hein, João? Só Eu não sou macaco não, sai fora aqui Oxe Você viu? O que, velho? Eu só falo de macaco O que? Deu bug do caramba Você adorou não? Olha, eu não aguento, eu vejo um monte de pé de banana Fala aí galera, o jogo tá muito bom, os gráficos estão mais ou menos A jogatilidade do Far Cry é muito boa, dá pra você subir de vários lugares A milha é horrível A milha é horrível, a milha é uma aposta Os canhinhos também estão meio retardados Moleque Olha os caras aqui atirando no barco, só que nem dá efeito Poxa, eu não fui horrível Ô mano, você tá muito baleado Caruja Nadeado Ô João Pedro, vai logo, nossa velho Ô, seu namorado, olha que merda, quase cair aqui Não, você bugou de novo Ó Ó o Igor vai acabar com a festa Na cabeça, mano, headshot Foi lá, foi o Igor Foi eu, não fui eu, João? Foi, eu vi Eu vi também Então Acho que é isso aí, Igor É um garfo? Depois eu vou fazer uma edição que eu vou colocar porque você que matou, beleza? É, eu que vou editar o vídeo Valeu, falou Quem falou? Quem falou? E aí, João? Oi Como é que é o nome? É pigshot? Não, eu tava olhando na tela do Igor Vai de novo Vocês é pro, hein? Amo o maluco É pigshot, Igor Eu soube, hein? Você viu? Valeu Isso aí já, pistola pigshot, meu filho Aí, acabou? Não, não, eu acho que isso tem no vídeo, cara Não tem, mano Eu tô falando que não Na hora que aparecer as primeiras armas lá Sem certeza? Assoluto Ah Nada, nem da certeza? Nada Investiga o resto do acampamento pirata Eu acho que... Que não tem mesmo, não, hein? Vambora, vambora Não vai continuar essa parte aqui? Vamo, é Não é nem jogo direito Eu sei Qual é que eu nos pede banana? Uma vez eu fui ele A gente tem que não somos macacos Esse maluco é O cara do João tá de pijama, velho, ó Olha esse índio aí Esse índio moderno, né? O Sniper? Então, pô O Igor deu o nome de ele Mas agora são os macacos Aham Vai matar o Sniper, irmão? Vou matar Mata, mata Que que ia matar eu, velho Deixa eu ficar com a menina de ser Uuuu Ô, não chega, velho Ó, a mira tá nele, ó Presta atenção, ó Parece que eu sou... Que a mira deles é calor E eu sou o calor, velho É que... Que massa, velho Vindo pela minha tela Aí, matei ele Atira deles, na moral Não Não, tira lá Matei os dois já, pô É, depois que eu levei o tiro Tá, ainda aí Aí eu explodo de tudo lá Valeu, João Paga pau aí pro Sniper, mano Hã? Cê escuta o barulho Depois que a bala chega Olha lá, por uma mágica Ó, o Igor é... O Igor é homem do mato Caraca, Beldi, nunca andou de barco, não? É, o Igor é homem do mato Não, é porque, na moral A gente sempre é por orar Só que aí eu resolvi vir Eu acho que meu cara tá ficando sem ar Eita, pô, o que é isso? Tem, tem um Sniper aí Você matou Ó, meu cara tá ficando sem ar, velho Não, matei os dois Que que eu faço? Tá, tá Você tem que respirar Respirar a poluguita Você morre mais rápido Vai lá, ó Mata o cromossomo do cara Opa, João Pedro Eu vi, hein? Opa, João Pedro Esse ali do... Ó, João Pedro Vai ter que segurar aí de ano Ah, tomando todinho na veia Pô, mano, você já perdeu a graça, velho É mesmo? Mata os caras aí, Gão Valeu, boa, velho Já tem rato, porra Só faltou uma saca Agora é a missão do carrinho lá, né? Não, mano A do carrinho não vai cortar Não, não vai por aí, pô Senão não é detonado Isso não é detonado É detonado Você falou no começo do vídeo Aí a gente tá fazendo a continuação do detonado Segunda parte Aí eu falei isso É Nossa Porque lá no meu primeiro vídeo eu falei Tá fraca, pô Mentira É Olha aqui as roli, cara É uma das partes mais bobas do... Tem bastante pedido pra dar Olha lá, mano A caixa sobrevoando ali Quem é a mulher? Pera aí, mas eu era um homem sim Dois homens aí Não Duas mulheres Vocês vão ter que andar com isso aí? Fazer o que? Comida? Não sei Dá aqui Cadê o micão? Meu o que? É o de cima? É o de cima Ah Você já ia... Você já ia... Você já ia... Você já ia... Beleza Eu tenho desconto, né mano? Fala assim Boa jogo? É, você tem o desconto Você só joga o jogo Você só tem o jogo Você já quase gerou o jogo Quase ia zerar? Só falta o quase Porra, o Jampeto tá dando... Vou jogar um entregador de pips agora Vamos lá, rio Não, não tem coisa Você tentou, né? Eu vi O que você tem que fazer, velho? Pegar isso aí? Ele não bate não? Atravessado? Não, ele bate Eu sou ninja, né? O Igor, o que é? Você pode pegar uns pontinhos ali? O Jampeto só dando nada, ó Só observando, né? Dá ré, porra Vocês tem que entrar dentro do negócio? Opa, venci ali, né? O Diadão venceu Venceu? Venceu Mas não fez nada Mano, olha que explosão nada a ver, cara Olha que bosta de explosão Na moral, os caras podiam passar por cima É só pular as pedrinhas ali Com o Kuro, Kuro, Kuro Quase ciclo, né? Os caras só ia escalar o bagulho Mas foi feita pena É Gostoso, né? É, lá Eles continuam de AP aí, ó Então? Então Então eu já ia fazer isso aí, mesmo Não, mas pra quem anda de 45 minutos pode andar de AP? É, pode Super inteligente, isso Mas em vez, tá Vai encerra Hã? Depois que passar essa aqui? Não, vai encerrar agora Vamos encerrar agora ou vamos passar isso? Quanto tempo de vídeo? Deu 9 minutos Deu 9 minutos Eu tô volando Aí eu vou para? Não Mas eu não tenho granada Nossa intro é foda, né? Vai lá galera Se vocês gostam da nossa intro deixa um dislike Se você gosta deixa um dislike, se você não gosta deixa um like Eu não consegui bastante like, hein? Olha aqui a escolha, cara, que é o João O que? Mas eu tô vendo o que eu falei É na bunda Puxa Você viu o cara vindo na bunda aqui? Anitta aí no palco Anitta aí no palco Eu não vi Tiro daqui a granada lá, a granada voltou no meio Ó o João Pedro, ó Eita maluco E o arma acabou ali Como assim, Rigão? Eu vi um cara mostrando a bunda ali Anitta, foi esse que você tava rodando? Tá agonizando, ó Tá machucado Tá chuta muito Dá na perna, é Mocina de raiva Que bosta que você falou, João Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Olha, ele vai estourar esse bairro É uma retardada, meu Ué, não pode fazer isso? Eu vou procurar mais rápido Vai lá, hein Olha, tentando pegar Tentando pegar, né Olha, agora foi no cotovelo agora Agora eu morro com o caudicilão Ué, o cara passou reto, cê viu? Nossa, o seu Cabeçadinho Tô amarela Você que morreu, seu Eu sou Pedro Cabeçadinho de 8 Fazendo cotadinho de 8 Ih, tava muito doido Não Ah, eu queria trocar de classe Ah, a gente já trocou Não vai pegar o boygozete que tá ali, não? Não precisa Por quê? Porque só os... Só os babaca Eu peguei Eu peguei Eu esqueci de pegar o primeiro Você pegou os primeiros Que por mim Olha a boa bola Você já tá desmérico agora pra der voz esse cara, ó Cuidado porque esse nego aí coi É o primeirinho aí, ó Eu peço que eu apertar um granado que o nego da penta Aí baixa o do plan da mãe Aí ó É a fase do carinha da hidratória Sei lá Aquele cara é foda Olha lá, eu já consegui levar um monte, hein? Não Você pegou 3 Vocês vão cair Ô Eu tinha 5 mil carinhas contra dois E um cachorro Olha lá o que eu ganhei aqui, ó Fica por aqui Me quer? Não Cara, mas você é ruim, hein, daí? Mas você é que morreu? Não, mas você que caiu Quem caiu primeiro? Eu fui te ajudar Dói que você é bosta, já Eu vou botar fogo no cara, beleza? Pô mano, você tinha que ver Foi massa o dia que o Igão Deu um tiro Lançar em cima do meu pé E o meu cara vulva Ah, é? Você lembra, Igão? Pô, o que eu acho que é? Vem ele Vamos lá Ô, vamos lá Então, galera Falou, galera Falou, valeu, falou Encerro o vídeo aí na maior hora Não, vamos terminar essa parte Não somos macacos Tem um maníaco atrás do Igor aí, ó E lembra, galera A hashtag O Pedro deixou o cara Não semos macacos Vai lá, Revivio lá Pô, é o Igor que... Eu acho que é o Igor que... É É Se eu não te realizo É cá Bom, galera... Alô Ah, filha da puta Olha... Ô, bom, galera Valeu isso aí Eu espero que você... Valeu isso aí? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no nosso canal Se inscreva Não, não é Hã? Deixa um like aí pra ajudar na divulgação Obrigado aí pela sua participação Lembra aí? Já assistiu o Dono Gentil jogando na Assassin's Creed? Não É... É... Por quê? Porque ele tá apagado assim, então... Viu umas mulherzinhas do Dono Ressa e ele... Ô! Quem fez isso? Dono Gentil Hã? Uma bosta Falou aí, galera Até o próximo vídeo, então Tchau